Eu particularmente tinha a convicção de que seria dado esse tempo a mais. A discussão dentro da FAMURS, ela teve uma assembleia na segunda-feira, já haviam ocorrido, se não me falo a memória, mais duas reuniões temáticas em relação à Corsã e a Sinha de Maré era quase unânime, independente da postura pró ou contra a privatização que se precisava de mais tempo para discutir. Eu acreditava que esse tempo seria concedido e que ao longo deste momento a gente construiria uma força em conjunto dos municípios, porque sendo bem franco, agora individualmente, as nossas possibilidades ficam bastante limitadas. No intento de não renovar os convênios com a Corsã, a gente necessariamente precisaria de um novo concessionário, Ademar, é um tema muito específico, bastante complexo, é um processo de concessão, porque vamos lá, ou teria três opções, ou você municipalizar o serviço, e aí isso é economicamente inviável, e a questão da prestação do serviço também preocupa muito. O segundo seria fazer uma concessão, porque o que é a reclamação ou o pensamento dos municípios? O que tem valor? É lógico que a Corsã tem muitos ativos, tem investimentos em todos os municípios que atuam, porém o que torna atrativa a sua privatização são os contratos com os municípios que garantirão ao concessionário ali anos de exploração do serviço de água e esgoto. E como não foi tratado diretamente com os municípios, dessa forma a gente se sente um pouco, de certa forma, deixado de lado da discussão, muito embora também compreenda a preocupação em dar celeridade ao processo, porque tudo que motiva isso, Adhemar, é o novo marco do saneamento. O novo marco do saneamento, ele prevê que até 31 de março de 2022, todos os municípios, todos os entes federados que não possuem seus contratos de concessão, a previsão para a universalização do acesso à água e 90% do tratamento de esgoto, devem refazer os seus contratos e traz essas obrigações, que até 2033, 90% das residências do Brasil terão que ter saneamento básico e 100% acesso à água. Então isso é um ponto positivo, né? Só que ele nos impetra uma rapidez que nunca se viu, Adhemar. Vamos pegar o nosso convênio com a Corsã, né? Quando a sua renovação em 2010, se não me falha a memória, uma das cláusulas previa uma substituição das redes de amianto por redes de polietileno 10% ao ano, não fora seguido, né? E de certa forma, como é quase um contrato de adesão que a gente faz com a Corsã, nós não temos cláusulas, de certa forma, punitivas, ou até mesmo que nos permitam uma cobrança maior. Então, independentemente se a Corsã fosse continuar, continuasse pública, porque agora já não será, ou fosse privatizada, havia esse entendimento de que essas questões precisam ser discutidas.